Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Pessoal, o seguinte, amanhã dia 10, eu achei que era hoje e amanhã, tá? Confundi o dia, dia 10, saiu o novo formulário do 4Friend, tamo aí do 4Friend, tamo aí cara, entregando muito brinde pra vocês, desculpa o atraso aí, teve um atrasinho esse mês de novo, porque tá sendo muito brinde, a gente tá aí, principalmente nos brindes especiais aí, vou tá tirando aí essa semana aí, e pessoal, quem teve ali, quem atrasou os brindes, não foi todo mundo, foi umas 10 pessoas ali, 12 pessoas, e quem teve o atraso ali vai receber 20% a mais do brinde, e esse mês vai ter brinde dobrado pra vocês, isso mesmo, brinde dobrado, fica de olho aí no canal, que vai ser 2x os brindes, cara, vai ser muito insano, tá? Mano, estamos nos 500 dólares, semana do Car Weeks, mano, vamos abrir aqui hoje muitas caixas Lamborghini, e cara, vamos aqui ó, 500 bonus points, vamos abrir as 4 caixas do Phelan, modo rápido, que... Não acredito, mano, olha o que a gente ganhou na caixa do Phelan, uma luva de 700 dólares, pronto, já estamos no profit, pessoal, o vídeo vai acabar por aqui, cara, 770 dólares na caixa do Phelan, cara, meu Deus do céu, eu abri essa caixa várias vezes semana passada, não veio nada, Olha isso, quando eu não tava esperando vir alguma coisa, só queria saldo, veio, olha lá, nossa, cara, mano, é muito, fiquei sem palavras, sem palavras, mano, devasse, nada, 7.9, cara, insano, 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 cara, Mano, 6.39, nada, temos 507 dólares, pessoal, Lamborghini case, 10 vezes, já estamos no profit, o que vinha aqui é lucro, bônus points já deu pra 2700 dólares, 200 a mais do que a gente começou, vamos ver aqui, Lamborghini case, cara, 150 mil dólares a gente dobra, ó, 12, 15, 2, 67, gastamos 150, não foi bom, mais 150, vamos ver, o que vem agora? Não, acho. Blood in the water, duas Blood in the water, cara, acho que é profit, hein, 34, 34, 12, 115, não foi profit, gastamos 149, que isso, mano, essas caixinhas tá difícil da profit hoje em dia, vou falar pra vocês, tem umas caixinhas que é facinho, mas tem umas caixinhas que é difícil, opa, faca, opa, e que isso, cara, uma faca e uma luva slouter, cara, fizemos o kit, Fechamos o kit hoje Fechamos o kit hoje, ó lá Caixinha Fruitslauter, fechamos o kit Nem ferrando, mano Ok, o cara drogou duas Hyper Beast Nem ferrando, mano, vou ter que tentar Calma aí, pessoal Que isso, cara, que isso, calma aí Calma aí Não 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 Não, ué Cara, o cara deu muita suerte Ele já voltou a Hyper Beast se quiser A chance do que aconteceu é meio milhão, tá ligado Pessoal, mas Eu tenho uma caixa que eu tenho suerte normalmente, tá A caixa que normalmente eu tenho suerte é na Asso e Mó Ai, não tem, cacu Veio Ó, vai vindo depois dessa, não vai vim Aí vem na próxima Dessa daqui veio, certeza, M4 Que isso, mano, perdi um 20 dólares Esse cara é muito sortudo, mano O cara drogou duas AWP aqui com 0,13%, cara É muita sorte, mano Que isso, cara Tá ficando maluco Nada, é isso VM4, 20 dólares, beleza Olha, né Perdemos ali um pouquinho Podia vir mais uma Ah, tá bom O cara tirou toda a sorte do site, né É o seguinte, guys Vamos apostar 40 dólares aqui 40 dólares na Windy, vou, vai A chance de vir é muito baixa Mas vai, né Que a esperança última que morre Vamos ver aí Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Não, veio F 15 dólares Temos 26 dólares Mais 4 Temos 17 dólares Mais 4 Temos 7 dólares 3 2 2 dólares Não 100 dólares, mano 100 dólares Vamos abrir aqui Mercedes 10 caixinhas da Mercedes, ó Mano, uma Navaja Tiger Tuffe Isso é bem interessante com a gente, tá Navaja Tiger Tuffe Bem interessante Opa F F F 57 Cara, tá Não foi tão ruim, não 1,80 agora foi muito ruim 1,50 por 70 Bora lá Navaja E veio, hein, mano Isso aqui eu senti que veio, hein Só que não Guys, começamos com 500 dólares 500 bônus points Estamos com 1.100 dólares Profitamos acima do bônus Acima de tudo Aqui, você pode código for a frente aqui Você ganha aí Se você depositar 350 Você vai começar ali com mais 355 Você começa ali com Com 500 Ou seja 150 dólares de bônus Só que a gente dobrou Estamos com 1.100 130 Cara, a gente tá com um profit muito grande, cara Profit muito grande É só parar por aqui Não tem porquê mais Não tem porquê arriscar mais Profit já tá feito Vamos fazer o seguinte Bônus points aqui, ó QNS M9 PI Olha, 350 Vamos fazer o seguinte Com esses 350 A gente vem aqui e faz o privilégio pra 20 20 11% Só que não Tá, a gente tem 30 dólares a apostar Vai, 30 dólares Vai 1 pra 23 Não 10 pra 130 5% Será que vem? Só que não Tá musicado, hein Foi o seguinte, guys Vamos vender aqui 100 dólares Vou ficar com 1.000 dólares no inventário 1.019 dólares 100 dólares no profit É o dobro 100 dólares eu vou arriscar Cara, 100 dólares Eu vou fazer o quê? 100 dólares Cara, chefe 2K 5 modos rápido Navagem da Tiger Tooth Outra faca Troquei uma faca por uma faca Olha lá Tá bom Deu o mesmo valor da faca Beleza 30 dólares de profit Ó Outra faca Eita Será que não Mano Lembra aquela frase que eu falei Quando você tira muito profit de uma caixa Não abre lá de novo Porque normalmente não vai vir, cara É a regra, mano É a regra Ó Agora esse contrato aqui, ó Vai vir pra gente 20 dólares Vai vir 80 80, confia 46 20 dólares Virou 46 É profit 3 champion 3 championzinha Mano Gut Pra acabar com a noite Gut Ou Shadow Gut ou Shadow Pra finalizar a noite Nuclear Treat Quanto? 30 dólares 43 Pô Perdemos um pouquinho do bom Bônus 1,60 ali Você vem aqui 1,60 Ó Vem aqui É, sei lá 100 dólares Você tá com 1,60 Aqui pra dar 1% E bora Uau Pessoal Vídeo de hoje é esse, cara Tivemos sorte pra caramba Hoje no CSGONET Estamos no Profit Bastante Profit E mano Tá legal As novas caixas Gostei, tá É, claro que você não vai abrir Que nem eu É loucura Ficar abrindo tudo dela Mas Uma ou outra ali Tá compensando Abrir sim Tá bem legal As novas caixas Tem semana que não tá boa Tem semana que tá boa Quando tá boa Digo que tá Quando não tá Digo que não tá Sou sincero Então é isso pessoal Quem gostou Deixa aquele like E se inscreve Amanhã Saiu no formulário É nóis Valeu